E aí, é a nova geração, sorriso, e tudo é bom, tô bom, tá bom, tô de bom, tô de fial, tô, 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 O couro corre, é pique de favela, falar em favela, é pra ela Bota a mão na minha pica, por dentro da minha cueca, que eu boto na tua calcinha, o dedo na tua xereca Bota a mão na minha pica, por dentro da minha cueca, que eu boto na tua calcinha, o dedo na tua xereca Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá buceta com raiva Chama ela, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão geral e chama, chama Essa menina é safada, essa menina é louca, ela quer dar pro DJ, e pus amigo da pai Essa menina é safada, essa menina é louca, ela quer dar pro DJ, e pus amigo da boca Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu Bala com o trem, meu amor O coro coro é pique de favela Falar em favela, é pra ela Bota a mão na minha pica Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pois amigo da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pois amigo da boca Vem na pistola, vem no fuzil, vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu